E aí rapaziada, tudo beleza, tudo certo? Começando mais um videozinho, jogo novo na área. Esse jogo eu recebi aqui para teste, ele tá em acesso antecipado, saiu no dia 18 de dezembro, Task Force Elite, acho que é assim o nome do game. Ele, segundo a desenvolvedora, é um FPS baseado na velha guarda, com balísticas reais. É a mesma história de sempre, vamos ver qual é desse FPS. O game não é muito conhecido, então não tem muita gente jogando. Eu entrei num servidor europeu, que era o que tinha mais gente, servidor americano tinha duas pessoas. E aí você controla um soldadinho, você tem que pegar os pontos lá e assim por diante. Com todo FPS aí, de sucesso. Eita Jesus, eita Jesus, tomei, tomei na cara, velho. Tomei na cara já. Botão, mesma coisa, os direcionais aqui, WASD, né? Você controla a mira pelo mouse, se você apertar o X, você agacha, o Z você deita, o espaço você pula, os números você troca de arma, você tem granada de luz, granada normal, granada de fumaça, faca, pistola e metralhadora. Você consegue montar os equipamentos que você quer utilizar lá na tela inicial do game. Dá pra, eu já vi que tem sniper, tem um monte de coisa legal aí. A qualidade gráfica do jogo é mais ou menos, tá? Não é uma super qualidade gráfica, mas eu ainda tô, eu tô olhando a movimentação dos personagens, é meio estranha, cara, a movimentação dos personagens. Tá explodindo tudo ali, né? Cara, não tem ninguém ali, os caras tão atirando. Ali embaixo, ó. Eu vou recuperar, velho. Meu ping tá 250, cara. Não é muito bom jogar um FPS com ping nessa magnitude aí, né? Olha, vou subir aqui em cima. O som ambiente, eu ainda acho um pouquinho difícil nesse jogo, tipo, ter uma noção a distância que o cara tá de mim atirando. Ó. Opa, foi! Ah, morri! Ah, não dá pra ter muita noção de distância de onde o cara tá atirando. Eu acho que ainda, o som do game ainda não tá 100%. Ah, tipo, o shift que normalmente é pra correr, reduz a velocidade. Ah, cara. Outra coisa que seria legal, barulho de subir de escada. Não tem barulho nenhum, por enquanto você sobe a escada, tá? Vou subir aqui. Essa escada tem. Tô falando da escadinha ali normal. Passou um ali, hein? Mata. Ali, 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 ali em cima. Ah, ô. O cara me dá um só, velho. Cheio de tiro lá e o cara me deu um só. Tá de sniper, se você vergonha aí. Uh, toma, playboy. Vou pro outro ponto. Dá pra você olhar pros lados, né? Que nem Battlefield aqui, ó. Sai correndo assim, ó. Vou subir ali, ó. Caraca, tão explodindo o negócio todo aqui, hein? Eita, Jesus. Eu vou entrar agachado aqui pra não dar ruim, não. Ah, eu tô tomando tiro que eu não sei de onde vem, velho. Eu não sei de onde vem o tiro. Opa, já vi. Já vi, já vi, já vi, já vi. Nossa, o que que foi isso, gente? Eu rolo. Olha isso, olha isso. Se liga só. Descobri agora. Dá pra rolar no chão. Caraca, subir ali ia ser bacana, hein? Bora. Vamos ver se eu consigo subir ali. Acho que eu vou conseguir, hein? Tem gente aqui. Caraca. Caraca. Não foi. Não foi. Opa! 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 Tá ali, hein? Vai que eu consigo acertar uma granada ali. Esse barulho de rádio aqui no meu ouvido tá um saco. Ah, me acharam, velho. Me acharam. Que sacanagem. Tava de boa lá. De sniper ali ia ser show, hein? Tentar ir lá de novo. Toma! Tem a cara no meu cantinho aí. Pode não. Que absurdo. Cara no meu cantinho. Opa! Ah! Levei um. Cara, o jogo parece ser divertido, tá? Tá? É, mas ainda é muito... A movimentação é muito travada ainda. A movimentação ainda é muito travada. O... Barulho do... O som do... Ai, Jesus! Que susto, velho! O som do jogo... Caraca, o cara vai subindo, mano. Eu levei o maior susto. O som do jogo ainda não é 100%. Ó, se... Se a escada fizesse barulho, eu ia escutar esse cara subindo lá. Mas a escada não faz barulho. Será que aí daqui morre? Não morreu. Mas perdi vida. Nossa, tomei uma só. Nem sei de onde veio. Nem sei de onde veio. Como tá as coisas aqui. Nossa, matei 5 e morri 8. Ah, vai tomar banho, velho. Ping do inferno. Ping alto é uma merda. Essas horas. Ah, tá aqui. Ah, ó. Da onde, cara? Eu morro que eu não sei nem da onde veio o tiro. Os caras estão todos escondidos. Cadê esses caras? Tome! Tomei! 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 Opa Passou o cara ali, não matei Como? Como, cara? Ah, não, impossível Já tem cheater nesse jogo Impossível, cara, tava baixado Tava deitado Ah, subi de escada de pistolinha Aí eu consigo atirar Da onde, cara? Da onde? Eu tô escutando os tiros, mas não sei da onde vim Ah, subi de escada de pistolinha Ah, subi de escada de pistolinha Opa Nas costas Caraca, tá tendo umas explosões nervosas Ali, ó Mataram ele Eita, gente Nossa, o que é aquilo ali? O que é aquilo, cara? O que é aquilo? Nossa, o nome do cara do meu time tava na frente Ah, ô O que aconteceu? Eu me suicidei como? Eu só tentei pular ali Como eu me suicidei? Caraca, velho Que bug dos infernos Caraca, bug dos infernos Inferno Opa, tiro, tiro Da onde, cara? Eu não tenho a menor ideia Da onde veio o tiro Só pode ser dali Opa, tiro Vambora Vambora, vamos por aqui Cadê o cara? O cara sumiu O cara sumiu Ô, louco Que isso? Que violência Vou subir lá em cima do negócio Vou pegar ele Vou subir ali Vou pegar ele Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia Um minuto Nossa, toma Ah, da onde veio Tá de sacanagem Vai acabar Eita, morri de 19 Matei oito Nossa, toma Morri Antes de morrer Eu levei um comigo É Ah, galera Antes de morrer Eu levei um comigo Um jogo assim Ele tá muito cru Muito Extremamente cru Ele tem uma pegada Divertida Apesar de eu estar Com um ping muito alto Eu tava jogando A 250 de ping Não pareceu atrapalhar tanto Não Não tá mostrando Isso ser tão Impeditivo Mas é um jogo Bem cru Bem basicão Dá pra brincar Mas é bem basicão Tá em acesso antecipado Aí Tá custando Se eu não me engano 20 reais Eu acho que ele deveria No estado que ele tá Deveria custar uns 10 reais Depois ele aumenta o valor Mas no estado que ele tá Ele deveria custar uns 10 reais Mas é divertido É legal É interessante A movimentação dos personagens Tão meio estranha A qualidade gráfica A qualidade gráfica razoável O terreno Ele não tem É um terreno bem Bem retão mesmo Não tem tantas elevações Tem alguns bugs Óbvio Como qualquer jogo Que tá começando Tem alguns bugs O tiro Ele é muito retinho Mas é meio estranho ainda O tiro O barulho das armas Está razoavelmente bom O barulho da movimentação Dos personagens Não está boa Não dá pra você ter uma noção Muito De A distância que você tá Do cara que tá atirando em você É Eu acho que dá pra melhorar ainda Essa questão de perspectiva Sonora Mas o jogo Mas o jogo vai Vamos dizer Dá pra dar um positivo aí Pra ele Dá pra dar um Um voto positivo aí Porque Se fizer um trabalho legal Em cima dele Vai ficar bom Dá pra ficar bom Então é isso Vou sair aqui da partida Terminar esse vídeo Agradecer a presença de todo mundo aí Valeu Um forte abraço Partiu Fui Tchau 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 Tchau